Olá, meus amores, a greve de internet acabou, ela está de volta, graças a Deus, e vamos poder continuar com os nossos vídeos. Pessoal, pra quem quiser, o link do Facebook do nosso canal vai estar aqui embaixo, tá? E pra vocês ter uma ideia, hoje aconteceu uma coisa bastante estranha. O canal, eu mal tenho amigos no Facebook do canal, só tenho alguns inscritos que recentemente convidaram. Mas hoje, já recebeu mais de 200 solicitações, acredito eu. Eu estou até assustada. Então, pra você que quer fazer parte dessas tantas solicitações que chegou hoje, o link vai estar aí embaixo e vamos ao que interessa. Fé cega. Durante o mesmo dia em que Natsumi havia humilhado o professor de língua oficial, depus as aulas. Hum, isso é muito difícil. Havia ficado sozinha na biblioteca com uma pilha de livros. Oh, Aileen, até que enfim te encontrei. Hã? Natsumi? O que foi? Pensei que iria me buscar depois das aulas, mas não fez assim que eu vim te buscar. Oh, oh, hã? Outra vez está falando assim. Quando mudou a sua atitude, Natsumi só falava com um tom suave, para que ninguém mais pudesse nos ouvir. Natsumi nunca veio, nunca voltou à sala de aula e esteve todo dia na sala de música? Sim, havia muitas pessoas que queriam falar comigo, era uma irritação. Depois de tudo, acho que os demais... Acho que foi do que mais falaram, não? Oh, sim, assim foi. Uma vez que Natsumi se foi, toda a classe se pôs a falar dele. Estavam impressionados que uma múmia, uma raça de classe baixa, soubesse muito mais que um professor. Nem sequer o melhor dos estudantes havia notado nunca os erros de ortografia. Algumas garotas, inclusive, começaram a falar do quão atraente era Natsumi. Me sinto um pouco estranha, não sei por que me sinto assim. Você nunca sabe, filha. As pessoas gostam de falar de besteiras, não? Bom, ah, ele o que faz? Minha tarefa, um dos professores me deu tarefa extra para que pudesse colocar em dia, ficar em dia com a classe. Se a fizer bem, me dará os créditos que me faltam. Hum, que tipo de tarefa é? Sobre raças, devo escolher uma e escrever sobre suas características, vida e cultura. Escolhi as sereias, mas... Por que escolheu as sereias? Por que não as múmias? Era uma das possibilidades, mas, por alguma razão, quero aprender mais sobre as sereias. Ei, Natsumi, sabe o quê? Há um rumor de que um fantasma de uma sereia habita no salão de música número 3. Quem te disse isso? Ah, hum... Oh, Deus, Neji havia me pedido que não contasse a ninguém. Ah, alguém o mencionou. Alguém, ah? Algo me diz que esse alguém foi Eric ou Neji, não? É verdade. Por isso está interessado nas sereias? Pelo rumor, não há fantasmas ali. Nunca vi nenhum. Essa é uma das razões e... Nessa sala de música, muitos retratos, não? Dizem que todos são de sereias que se graduaram nessa escola. Parece que as sereias têm um grande talento musical e por isso seus retratos estão ali. Oh, foi isso que um dos professores me contou. Isso eu já sei. E? Penso que é algo muito interessante. Que? As sereias... Nunca vi uma. Eu gostaria de ver uma alguma vez. Sua bonita aparência, sua bonita voz. Se fizer algo muito romântico. Ah, romântico? Ei, por que rir de mim? Por nada em especial. É que acho que você é uma tonta. Tonta? Então, está trabalhando nisso? Sim, eu comecei procurando informação sobre suas vidas. Diz aqui que as sereias usam sua linda voz e sua beleza para atrair as suas vítimas. Quando capturam alguém, os usam como servos ou para ter filhos. Ah... Mas me parece uma descrição um tanto estranha. Por que te parece estranha? Nesse livro, se fala muito das sereias mulheres. Mas nada dos homens. Essa é a única descrição. Os homens da raça se chamam tritões. As coisas que desagradam, não? Mas que sejam feios é um assunto puramente superficial, não? Como pode julgá-lo só por sua... Feiura? Bonitas palavras. Hã? Hã? A que se refere? A nada. Só acho que você é tão bonita que me dá vontade de te esconder. Hã? E o que isso quer dizer? As pessoas não só querem esconder as coisas que desagradam, se não também as que... A tesouram, não sabia? Para que ninguém a toque ou a leve. Ei, que tal se te esconder em algum lugar? Te escondo, te envolvo e só deixo que olhe para mim. O que acha disso? Uma boa ideia? Natsumi acariciou minha bochecha e sorriu. Não, não brinque comigo. Não brinco. Se quiser, podemos fazer isso. Por que quer me envolver? De verdade, uma vez que termine, Aileen, poderá estar comigo para sempre. Hã? Natsumi, o que foi? Aileen, eu gosto de você, não? Hã? Cada vez que fala comigo, Aileen, você cora e seus olhos brilham. Quer dizer, ele perguntou, você gosta de mim, não? Eu que li errado. Não. O som das suas batidas pode se ouvir a vários metros de distância. Tenho razão, não? Como poderia ouvir o som de suas batidas? Você disse... Eu disse que não brinque comigo. Se você gosta, deveria me dizer. Eu gosto das garotas honestas, sabe? Suas reações são ternas, mas se não me demonstra o que quer, talvez desapareça. Não gostaria disso, não? Diga, Aileen. Diga que gosta e que não quer que me vá. As palavras de Natsumi estavam envenenadas. Entraram por meus ouvidos e atravessaram meu coração. Só usava esse tom quando estávamos sozinho. Me fazia pensar que só tinha espaço em seu coração para mim. Me fazia tão feliz ouvir essas palavras da boca de Natsumi. Me faz feliz. Sim, isso me faz feliz. Devo ser a única com a qual Natsumi fala assim. E me faz feliz. Mas tudo é tão confuso. Aileen, por que não me diz isso? Ou acaso me odeia? Eu te odeio ou eu gosto? Eu gosto. Hã? Ei, eu não te ouvi. Poderia repetir? Eu gosto. O que é que gosta em mim? Não sei, mas pode ser muito amável e... E o que mais? Não, não sei, mas acho que gosto. Hum, pouca coisa. Hã? Então se alguém é bom com você, aí está? De repente gosta? Não, não é assim. Não se preocupe, não está mal. Você é divertida. Divertida? Esqueçam. Algo mais importante. Termina a maldita tarefa o quanto antes possível e venha comigo. O professor se conformará com umas poucas linhas. Ah, umas poucas linhas. Não posso fazer isso. É uma tarefa importante. Não importa. Veja, me dê. Natsumi tirou os papéis e começou a escrever. É minha tarefa. Não serve para nada se eu não fizer. Ninguém importa quem faça enquanto a entrega é a tempo. Bom, pronto. Entregue isso. Pus a folha de papel contra meu peito. Logo, Natsumi tomou minha mão e se aproximou da porta. Ei, espera. Entregue isso e vamos. Venha brincar comigo. Brincar? Brincar de quê? Hum? O que fazemos, Aile? O que quer que te faça? Posso fazer o que, Aile, me pedir? Algo doloroso? Eita. Passei um pouquinho sem querer aqui. Posso fazer o que, Aile, me pedir? Algo doloroso? Ou prazeroso? A mim dá no mesmo. De... Do que está falando? Sorriu, seu rosto era tão bonito que dava um pouco de medo. Se tivesse sido por seu rosto, poderia tê-lo confundido com a sereia. Mas algo estava errado. Se uma múmia podia ser tão bonita, como poderia me comparar a uma sereia que eram as criaturas mais bonitas do mundo? Natsumi, no que estará pensando? O dia que nos conhecemos nem sequer queria se dirigir, minha palavra. Estou muito confusa. Posso confiar nessa amabilidade que me demonstra? Não. Aile, vamos, rápido. Ahn... Corri atrás de Natsumi com minha tarefa em mãos. Devido à confusão do momento, nem sequer li o que havia escrito. Pronto. Obrigado.